Então, nós estamos aqui com as minhas amiguinhas, né? E as minhas amiguinhas estão aprendendo a fazer as mandalinhas, né? De... 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 essa aqui é de quê? De garrafinha? De tampinha de garrafa, não é? É. E essa outra, mostra pro pessoal, de botões, né? De roupas usadas. E a nossa amiguinha ali, né? Tá fazendo uns gestos de amor, de alegria. Então, então, peça o papai e a mamãe pra juntar as coisas, não jogar fora. Pra gente poder fazer isso aí, pra que o planeta, né? Possa ficar um planeta melhor. Pra que a gente possa reciclar. Pra que a gente possa se divertir também, fazendo muita mandalinha pra dar pro papai, pra dar pra mamãe, pra dar pra professora. Pra evitar de tudo tem que comprar, tudo que tem que gastar, tudo tem que ir no shopping. Para com isto. Comprar só o essencial. Isso, mostra assim, tá bonitinho. Comprar, aí, fica você lá perto delas. Mostrar só, comprar só o essencial. Agora, os presentes. Os presentes, vocês fazem. Vocês fazem e presenteiam as pessoas. As pessoas vão ficar muito mais felizes com os presentes que vocês fazem, do que com o consumismo. E aí, o dinheiro que a gente ia gastar demais, a gente pode ajudar as criancinhas pobres. O que é que vocês acham da ideia? Sim! Então, tá bom!